Eu tô com saudade de todo mundo, tô com saudade das amigas, saudade de aglomerar no céu, tô juntar todo mundo, passear, sair. Nossa, assim, eu não tô aguentando mais. Até de quem eu nem gosto da escola, eu tô com saudade. E olha que tem um monte que eu não gosto. A gente finge que gosta. Das perdidas, né? Toda escola tem uma perdida, tô com saudade até das perdidas. Na minha escola tem umas perdidas. Não, tem professor na minha escola que é tão perdido que ela consegue entrar na aula errada online. 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 Verdade, você não tem noção. Ela manda link pros alunos, aí é o negão do Gemidão. Ela é absurda. Ela não tem noção. Outro dia, perdido, não sabia logar na internet. Falei, não sei, logar, 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 logar. O sobrinho dela logou pra ela. Capiroto. Adolescente. Exu evoluído. Foi lá. Aí ela entrou na reunião, atrasada online. Atrasada, entrou. A hora que entrou, nós estávamos rachando o bico da risada. Ela falou, por que vocês estão rindo? Eu falei, mas moço, por que você logou com o nome Cuca Beludo? E aí ela ficou rir, 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 não sabia sair. Ficou até o final da reunião lá, Cuca Beludo. E quem dizia que nós prestávamos atenção nos assuntos? Quando aparece um Cuca Beludo na sua frente, você não consegue olhar pra outra coisa. Você vê, gente? Essa mulher da minha escola é tão perdida. É tão perdida. Tão perdida. Na vida. Ela chega na escola, ela pergunta pros alunos. Onde é que... Se alguém lembra onde é que eu parei? Mas não é no conteúdo, é na vida. É no sal. Ela entra na sala errada e ela fica. Ela fica. Aí você tem que avisar. Ela fala, fulano, você está na sala errada. Sou eu aí. E ela vai. E ela sai pensando, pra onde que eu vou agora? Porque ela não tem noção. Ela já chegou a trabalhar de carro e voltou de ônibus. Chegou em casa, não viu o carro e pensou, roubaram o meu carro. Voltou pra escola no outro dia, viu o carro que ela deu. Ela me cutucou e falou, ai, é igual o meu que roubaram. Ah, pro inferno, gente. Puta merda. Não, outro dia eu não consegui. Negócio de plataforma, de Zoom, Google Maps, não sei o que. Aí me ligou. Fala, Marlin, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Gente do céu. Eu fiquei duas horas no telefone com ela explicando. Duas horas. No final da ligação, eu desaprendi. Lerda. Desgraça de lerdeza. Pelo amor de Deus. Não aguento. Aí tem a perdida. Nem tem essa que é perdida, que é desorientada. Toda escola tem a perdida. Toda escola tem a... Agora que eu tô falando dessa perdida, você tá com ela na sua cabeça. Você tá com ela aqui e ela tem uma cara de drogada. Você tá com ela aqui. Tem uma cara de drogada. Toda escola tem uma perdida. E se você estiver pensando, ai, na minha escola não tem. É você. Perdida no mundo. Você que é. É.